Santa Catarina tem sofrido muito com a força da natureza. Por isso, o governo do estado lançou um grande programa para a prevenção de desastres. O Pacto pela Defesa Civil, que está treinando profissionais em todos os municípios de Santa Catarina. Investindo mais de 600 milhões para a aquisição de radar meteorológico, construção de oito novas barragens, melhoria de canais, pontes e comportas. Tudo isso para proteger a vida de milhares de catarinenses. A gente não pode mudar o passado, mas pode prevenir o futuro. O governo do estado faz e a vida das pessoas melhora. Governo de Santa Catarina